Esmec, senhor As vezes me sentindo triste nessa caminhada Olho ao redor e vejo tanta coisa já passada A sensação de ter tido tanta chance perdida E a impressão de até agora não ter feito nada E é nessa hora que eu vejo então mais nitidamente Que o tempo voa e com certeza a vida não para Que cada oportunidade te der um presente E se não deu valor já era, foi desperdiçada Que o mundo é louco e que é cada um que se converta Que um animal feroz faminto atrás de sua caça E pra não ver seus sonhos juntos com você caindo Como na guerra você mata ou morre de graça Mas meu senhor ao mesmo tempo olho dentro de mim E vejo um ser humano apenas repleto de falhas Um homem que do teu amor é sempre tão carente Um pecador que só vive através de sua graça Com uma estrutura tão frágil a verdade é assim Com medo da pressão do mundo em volta de mim Pelo dever de nessa vida tendo que crescer Que acaba se tornando guerra pra sobreviver Então no meio de tudo isso é apreensivo Na dúvida do que me reserva agora o destino Senhor sozinho com certeza nada irei fazer Só com tua graça eu sei que eu poderei vencer Então me prostro nessa hora, nessa oração Senhor além de qualquer coisa quero seu perdão Sei que jamais eu poderia me queixar de nada Só dos meus erros cometidos nessa caminhada Então me prostro nessa hora, nessa oração Senhor além de qualquer coisa quero seu perdão Sei que jamais eu poderia me queixar de nada Só dos meus erros cometidos nessa caminhada E que por tanto tempo então me fizeram perder O foco no meu alvo me impediram de te ver Sempre ao meu lado me ajudando e oferecendo graça Fortalecendo e guardando sempre a minha casa Nesse momento então eu faço uma reflexão Tento enxergar o motivo de tanta ingratidão Posso sentir o amor que excede todo entendimento Trazendo a paz, alegria e imitando seu alento Percebo o quanto eu tenho ainda pra te agradecer Por cada dia novo que eu recebo pra viver E a nova chance entende agora, caminhar pra frente Tentar fazer daqui pra frente tudo diferente E agora tudo em volta muda e minha percepção É como início agora de uma nova estação Levando pra longe o frio, a tristeza do inverno E aquecendo-me com a luz e o calor do verão Nesse momento eu me sinto em tom fortalecido Recuperado e com a vida e vigor de um menino Sabendo que na vida a gente perde e também ganha Mas que a fé na sua palavra remove montanhas Então me prostro nessa hora, nessa oração Senhor, além de qualquer coisa quero o seu perdão Sei que jamais eu poderia me queixar de nada Só dos meus erros cometidos nessa caminhada Então me prostro nessa hora, nessa oração Senhor, além de qualquer coisa quero o seu perdão Sei que jamais eu poderia me queixar de nada Só dos meus erros cometidos nessa caminhada Às vezes me sentindo triste nessa caminhada Olho ao redor e vejo tanta coisa já passada A sensação de ter tido tanta chance perdida E a impressão de até agora não ter feito nada Mas meu Senhor ao mesmo tempo olha o dentro de mim E vejo um ser humano apenas repleto de falhas Um homem que do teu amor é sempre tão carente Um pecador que só vive através de sua graça Com uma estrutura tão frágil, a verdade é assim Com medo da pressão do mundo em volta de mim Pelo dever de nessa vida tendo que crescer Que acaba se tornando guerra pra sobreviver Então me prostro nessa hora, nessa oração Senhor, além de qualquer coisa quero o seu perdão Sei que jamais eu poderia me queixar de nada Só dos meus erros cometidos nessa caminhada Ah, fez-me aqui Senhor Ei Tchau 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 Tchau